Bom dia pessoal, aqui é o casal de caborela Tem um buraco faz tempo esse carro por aqui Eles estão gostando de ser filmado O buraco já está escuro Tem um buraco por aqui Não é pessoal, eu sei que esse ano foi tão fraco O pasto tem que crescer não, o pasto é esse mesmo O pastinho já enjalo A balada dele é aquela não, a balada dele é essa daqui Um buraco A balada dele Tem uma surda, as torras ali em cima da serra As torras em cima da serra do feiticeiro Divisando a gente com sota rosa Vou cuidar que estou plantando um capim ali Obrigado a todos aí, todos os inscritos